Oi gente, ok, a minha questão na rede social, ou digamos que está na Facebook, retirar, minha voz em pensar conhecido, retirar, enquanto a comandante regressa só, a hora que se socou, cai, que é se deixar como palavra, e na continuo, até a hora que se socou cai, a minha regressa na Facebook, quer dizer que a gente não já, não regressa no Facebook, se socou quer sair, alguém falando, se socou quer sair, ok, se quer sair, nesses 50 anos, nesses 2043, pouco me importa, mas eu preciso chamar gente, não é fazer teatro, não é figuras com ter até admiração e respeito, não é fazer teatro, não é gente na chorra, greve, camas me largar em hospitais, não para brincadeira, gente me sinto tirando de sério, acabou tirando de sério, acabou tirando a guinense de sério, as zonas que não mostraram, onde é que a cama abandonaram, chama zona urbana, bom dia, o que é que a gente falou, é zona que sai de Bissau, onde é que, Bissau, centro de Bissau, que a greve afeta, que a gente começou a ter noção de greve, lá que a gente começou a respeitar, cá que valoram, outros não pedem clemência, olha, a gente começou a ter muito respeito para ele, não pedem ter o maninho, a grevista, não, não, a greve fica por falhar, gente tem que morrer, gente tem que morrer na Bissau, um puta grande tem que morrer, eu falo, 8 ou 10 ou 20, aquele cara, aquele pequenino, mas, bem, aquele pequenino, gente tem que morrer, gente tem que morrer na Bissau, tio, tem que morrer na zona urbana, gente tem que morrer na zona do centro do hospital, ou gabu, no hospital de quina, no hospital, tudo aquilo são nas urbanas, gente tem que morrer em quantidade, sobretudo na Bissau, primeiro, participar de uma vez por todos, de como a Bissau, é que a nada, gente tem que entender como a Bissau, que é que é a Bissau, e para sim, como a luz vai na Bissau, não acredito que a gente consegue, como a gente pode falar, importância de luz, hora que, oxigênio que tem na Bissau, não acredito que a gente tem que entender que a importância é o oxigênio, não, não brinca com a gente, você me calha, gente tem que morrer na banca, você me calha, um ou outro vai falar, minheiro não pede na rua, puta que pariboso, eu me mentirista que bom a meses, vc na puta, você vê quantos de gente que pede na rua, na Bissau, você vê quantos de gente que sofreu na Bissau, na guiné aliás, na tabanca, você vê que quantos de gente que morreu na tabanca sem greve, greve, há dias, apenas greve, aí toca no tabaco, quer dizer, o cabaco toca a hiposse do não estamos a brincar não não brinca não não brinca com companheira é greve tem que controlar é greve tem que ser o preságio de revolução irmãos irmãos de saúde que aborrem com nenhum minuto de vocês não tem revolução é verdade bom reclamar junto de furtadores de dinheiro gente que toma dinheiro quantidades de milhões gente que toma dinheiro de dinheiro de missão gente que toma dinheiro de convite ministro de finança Brahma Camara outras figuras e outros ilustres nós não brinca com o outro parece que nós não brinca com o outro parece que nós não brinca com o outro ah ok gente que mora na missão mãe é hostal da missão que não é mostrado e mora e cada dia na missão missão é que é importante missão é importante vocês cada dia na missão vocês já cada dia na missão porque a tênis ninguém não existe na missão aliás não para brincadeira não para brincadeira hipocrisia gente tem que morrer na missão porque gente morre na tabanca sem greve gente tem que morrer tem que morrer 300 por dia na missão gente tem que morrer para a revolução nasce na missão é isso gente tem que morrer mas tem que morrer na mesma na missão em quantidade porque no interior morrer na outras zonas suburbanas que é uma zona urbana que é rural que é mais que rural está bálica profunda zonas mais longínquas de Guiné diz amor todo dia gente tem que morrer na missão viva a greve boa avança que a greve acabou recuando nem um minuto todo que a gente está para é isso acabou recuando esse aproveitamento político esse é um facto real agora não tem um problema com a gente de cidade a mim não tem um problema com a gente de praça gente não morrer na missão ou tem gente que morrer na missão gente de praça tem gente que se entrou na pequena praça você cabe a gente que morrer na tabanca você cabe a gente que morrer sem assistência você cabe a gente que fica que 300 de dinheiro para ir receber na missão e também receber porque ela morrer porque está em burguinho quem sabe que morrer greve que acabou revolta que acabou riva nem atrás que acabou riva atrás é o patroletismo dos bandidos que estão pedindo esse patroletismo não fala não é que nem riva não é que vem na rede social não é que vem quem tem que ir a papia bandidos revolução chica tem que morrer quem tem que morrer não mamas não mamas não tia não quer dizer não tem mulheres que elas se ensaiam para se ensaiam homens que elas maram tem que morrer gente tem que morrer vivo morto gente tem que morrer se for necessário você tem que ter coragem para arrebentar quem fica lá que regime tem que travar de bandido perigoso e mau a gente tem a missão gostando de preocupar os outros ao ponto de me assistir tem um poder responsável maior a técnica de saúde de falar é que a ter a compulsória de por ir dá serviço mínimo não há serviço mínimo não pode haver serviço mínimo não pode haver serviço mínimo diz-te que morrer só que está morrer na biumbo diz-te que morrer só que diz-te que morrer na safarim diz-te que morrer só que diz-te que morrer na piti na pirada na mais zonas no indico na boquê diz-te que morrer ah manda a minheira na parir na rua minheira contra a parir na rua na Ampara na outras zonas na quínara no outro lado há outros que diz-te que contra a parir na rua bom partilhês bom partilhar é massa banil grande tem que encontrar e diz-te que morrer no abenão o pessoal deu oito no dito que ele aqui no pico no pico no mato me soube sem diz-te que morrer na minha diz-te que morrer diz-te que morrer na missão bom partilhês